O governo amplia isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Decisão publicada via medida provisória nesta terça-feira beneficia 15,8 milhões de brasileiros. Teto anterior era R$ 2.640,00. O trabalhador brasileiro que recebe até dois salários mínimos, R$ 2.824,00. Por mês não precisará mais pagar o imposto de renda. A decisão do governo federal foi publicada via medida provisória numa edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 6, e beneficia 15,8 milhões de brasileiros. O teto anterior era R$ 2.640,00. De acordo com o governo, este é o segundo aumento da faixa de isenção da cobrança do imposto de renda do cidadão executado desde o início de governo. Em 1º de maio de 2023, dia do trabalhador, entrou em vigor o primeiro ajuste na tabela do IRPF após oito anos, conforme havia sido anunciado e assegurado pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com a medida, o governo altera a primeira faixa da tabela progressiva mensal do imposto de renda, com elevação do limite de aplicação da alíquota 0 em 6,97%. Assim, o valor atualmente vigente passa de R$ 2.112,00 para R$ 2.259,20. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824,00 mensais será beneficiado com isenção porque, dessa renda, subtrai-se o desconto simplificado, de R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa de alíquota 0 da nova tabela. O desconto de R$ 564,80 é opcional, ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual, previdência, dependentes, alimentos, não será prejudicado. De acordo com...